Eu já tô com o Kit aqui no lobby temático da temporada dele e olhem só que coisinha mais linda, gente! Eu posso com isso! Vem só uma olhada nesse 360, a caldinha, as luvinhas, todas as características desse novo Brawler. Eu amei o guiso no pescoço, que também é uma característica dos gatinhos. Eu amei, gente! Um gatinho preto e branco maravilhoso pra gente. Oi, do outro lado! Eu sou a Taa e vamos dar uma olhada na biografia desse carinha aqui, viu, pessoal? Preso numa rotina de dar autógrafos aos fãs mais ferrenhos do Star Tune Studios, Kit é uma estrela dos desenhos animados que sonha voltar a ser relevante na indústria por sua atuação e não pela sua aparência. Então, ó, isso daqui é muito interessante e super revelador, né, gente? Ele realmente é um astro do Star Tune Studios, né? Em especial dos desenhos animados, mas a gente tinha visto lá no Brawl Talk, os meninos falando, que ele já tava cansado de fazer pontas, vamos dizer assim, apenas como um gatinho fofo e tudo mais. E é o que remete à aparência dele que tá escrito aqui na bio, e que ele quer ser um protagonista, um personagem mais relevante, ser além de um gatinho fofo e maravilhoso que nós temos aqui. Ai, eu adorei o peito na treta cabeça, sério. Se você não ficou cativado com esse gatinho aqui, ó, você não tem alma. E essa fofura estará disponível no início de janeiro. Eu achei que ele super combinou com o lobby, tá, gente? Com o lobby temático da temporada dele. Muito fofinho, reparem que lá atrás, ó, tem as caveirinhas e as luvinhas do nosso kit. E finalmente ele veio aí, né? Nós estávamos esperando por esse gatinho há muito tempo, sugestionando sobre a existência dele. Eu acho que desde a temporada do Ruffs a gente já falava algo, né? Eu acho que foi Star Force, foi a temporada 5 do Brawl Pass. Já estamos indo pra 23ª, né? Quando veio aí, a gente tinha certeza que o terceiro membro ia completar a família do Ruffs, né? Da Star Force, era o kit e não, não veio aí. A gente pensou, será que vai vir alguma skin de gato, né? Pra algum antagonista? Não, os malandros não tem nada a ver com isso. Spike das Trevas também não. Algumas pessoas da comunidade já estavam cansados de ouvir sugestões, né? Teorias a respeito dele, mas a gente não perdeu as esperanças. Aqui nesse canal eu falei que ele viria e veio aí, né, gente? Gente, finalmente, numa temporada cartonesca, o kit está presente aqui pra gente. E outra coisa que eu vi hoje, inclusive, nas redes sociais da Fernanda, que é a mãe dos Brawlers, como vocês conhecem, como ela mesma se apresentou, é que nesse processo de criação do novo Brawler Kit que a gente já vinha pedindo há tanto tempo, ela acabou perdendo o Mariano, de 13 anos, o gatinho dela. Tocou muito forte no meu coração. E eu decidi compartilhar aqui com vocês também, pra gente desejar forças pra Fernanda. Ela fez uma skin baseada no Mariano para o kit. Teoricamente, até o momento, é só uma homenagem, né? Mas quem sabe um dia não possa vir pro jogo, né? E de certa forma, tá representado aí no game pelo kit. Inclusive, pessoal, um seguidor perguntou quantos anos o kit poderia ter. E acredito que ela deu a resposta com uma homenagem pro Mariano também. Que o kit tem 13 anos, assim como o gatinho dela tinha. E é mais ou menos 40 anos da idade de um humano. Então temos aí uma idade oficial para o kit. Eu tenho que mostrar pra vocês o ícone de perfil desse carinha aqui, porque, pessoal, vocês... Ai, meu Deus, eu posso com isso? Vocês podem com isso? Alguém aguenta? Alguém tem maturidade? Porque eu não tenho. Olha a carinha dele. Olhinhos serrilhados, brilhinhos, que eu uso em tudo, vocês sabem. A mãozinha aqui, que eu faço na maioria das minhas fotos também, então já criamos uma conexão aí. Então aqui está ele, muito maravilhoso, o nosso mais novo lendário, com brilhinhos, tá? Com direito a brilhinhos, camuflados, entre aspas, aí, ó. Neste fundo amarelão da raridade dele. Você já viu mais algum ícone de perfil, algum portrait com brilhinhos? Dando uma conferida aqui pra ver se não tem ninguém. Mas não tem. E agora fiquem só com as animações de vitória e de derrota no modelo padrão desse novo Brawler. Sério, gente, ficou demais, né? Olha essa animação de derrota. Eu adorei a de vitória também. E agora bora pro caminho de domínio aqui. Então no Ouro 1, nós temos a reação de Tapface. Então a mãozinha no rosto, muito fofinha. Adoro que a mãozinha dele é uma luva, super característico. Depois temos o ícone de jogador pra lá de fofo. E agora basta saber qual é o título de jogador desse Brawlerzinho aqui. E é... Tcharam! Miau! Maravilhoso. Miau! Tudo vai com ele, já quero. E se você tá animado pra conhecer mais sobre esse Brawler, já deixa seu like maroto e coloca o código PROTA na loja Supercell pra conseguir ganhar mais geminhas. Por lá você garante mais recompensas, tá? É o cartão de batalha personalizado, pelo menos a princípio, né? Depois a gente coloca uma skinzinha ali. E agora vamos ver os pins desse carinha. Ai, meu Deus! Olha esse pin padrão, os olhinhos. Vocês pegaram a referência? Isso daqui é uma referência, gente? Gato de botas? Tá aí, só não vê quem não quer. Vou até colocar de novo. Ó, ó. Calma! Kitty pata mansa! Kitty pata mansa! Tem uma cena que ela faz o olhinho no gato de botas. Gente, será? Agora, passando meu leve surto, vamos voltar aqui aos pins. Temos ele sorridinho. Parece que ele tá falando, né? Tipo... A boquinha fica mexendo. Ai, meu Deus! Que tristeza ver ele chateado. Gente, ele é pistola. É medonho, tá? Parece um morcego. Pedindo seu like, né? Vai falar que depois de você não ver o Kitty dando like, você não vai dar o like nesse vídeo? Por favor, né? Palminhas com os olhinhos, tá? É óbvio que tinha que ter esse olhinho. De gato de botas, piedosos. E blush na bigodola? Pra mim não dá. Temos um... Ufa! E reparem que apenas uma das orelhas dele se mexe, tá? E temos aqui esse, que eu amei, super completo. Agora eu quero comprar os pins do Kitty. Não dá pra mim. Não dá. E o Tapface, né? Os das skins. Eu mostro um pouquinho mais pra frente pra vocês. Vamos personalizar aqui, então. Vamos saber um pouquinho mais sobre a mecânica desse mais novo Brawler. O Kitty é um Brawler de tipo suporte. E ele é o primeiro lendário suporte, tá bom? Então isso é um marco importante aqui no game. E um diferencial desse Brawler aqui também. E vamos ao atributo dele, que é super recarregável ao longo do tempo. Ele tem 6 mil pontos de saúde. A velocidade de movimento dele é muito rápida. O que eu amei. O ataque principal é dividido em dois, né? Ele tem dois ataques. O primeiro se chama Garras. Que é quando ele tá solto. O Kitty arranha inimigos próximos, causando dano em forma de cone. Já o segundo ataque se chama Bomba de Lã. Que é quando ele tá nas costas de um amigo. Kitty lança novelos de lã enquanto está preso a um Brawler amigo. Causando dano em área. Já a ult dele, a super, se chama Colinho. Ele pula e se prende as costas de outro Brawler. Cura os aliados ou causa dano aos inimigos ao longo do tempo. Adorei que tem aqui, ó. A diferença dos dois, bonitinhos, né? Então tem arranhões e a bolinha. Então vamos nessa testar, pessoal. Então vamos de garra, gente. Olha a movimentação primeiro desse novo Brawler. Super maravilhoso. Vou arranhar aqui. Uou! Aí, ó. A forma de cone. Uma meia lua, né? Muito legal. Nossa, que garrona. Com brilhos maravilhosos. Vamos deixar aqui, ó. O likezinho no chão. Colocar um emojizinho. E reparem que a ult dele carregou, tá? Eu não queria falar nada, mas eu não infligi dano em nenhum Brawler. Ataque principal. Garras. E agora eu vou mostrar pra vocês o ataque principal quando ele está nas costas de um amigo. Que, no caso, eu tenho que mostrar em uma partida, né? Ok? Vamos lá. Eu e uma pene brava. Ó aqui, ó. Carregamento da ult. Sozinho. E a voz dele. Eu já tô pegando aí um spoilerzinho. Pene, eu preciso de você. Calma aí. Eu preciso pular na pene. Aí as bolas de lã, pessoal. Vocês viram o ataque? Eu quero testar com um pouco mais de calma. Porque essa galera tá vindo atrás de mim. Aí, mulher. Já cludei em você. E, ó. Meu Deus! Tem um efeito muito lindo. É um efeito de gato. Explodindo. E vocês viram, né? Que eu fico um tempo nas costas dela. Eita, nós. Dá dano pra mostrar, assim, pene. Com o Leon aqui perto de mim. Ai. Volta, pene. Ó, vocês viram que a ult carregou. E eu consegui me desprender dela, né? Sério, não dá pra mim essa animação de vitória. É muito fofa. Então, acho que deu pra entender os dois ataques. E, no caso, a ult, né? Meio que um combo. Porque, pra eu mostrar a ult, eu tenho que tá com um aliado. Então, eu já mostrei ali com a pene. Tanto o ataque principal garra. Que é quando ele tá solto. E é de perto. Um ataque rápido de perto. Eu quero mostrar com mais detalhes isso pra vocês. É, o carregamento da ult aqui, ó. Se a gente já começar atacando. Então, uma, duas, três, quatro. Basicamente, quatro. Ele dá 1.600, tá, pessoal? Aqui, de dano. Mas eu quero ver o dano dele aqui. Nas costas de um amigo. Vou pular aqui no guia, ó. Vocês viram que tem... Ah, você vai se ferrar. 4.000! Vocês viram que tem um alcance bem bom, né? E, ó. Me soltou. E ali tem uma mira pra gente, né? Ai, meu Deus. E aí, fui solta de novo. E pra cá, guei? Olha, eu curando. Mas calma, que esse negócio da cura aqui... É, tem relação com a ult, né? Então, é até bom pra vocês verem. Eu acho que dá pra implicar bem aqui. O alcance dele é muito bom. Ó, ó a distância dessa mira. É tipo do Larry, sabe? Vocês viram que a distância é super grande. Eu amei jogar, tipo, nessas duas funções aqui. Em especial como lançador. Até porque se o Brawler chegar perto, ó. Eu aqui posso soltar das costas do meu amigo. E já era. Ou ele tá numa barra ali, sabe? Passando por uma situação difícil. Precisa de vida? Eu sou suporte. Eu vou grudar nas costas dele. E vou ficar dando vida ali. Pulei no adversário! Tem essa. Eu posso pular no amigo, mas eu posso atacar o adversário. Na ult. Oh! Em quem eu vou pular primeiro? Ele não consegue tirar. Ele não conseguia me tirar. Isso é demais, tá? E agora vamos para o primeiro acessório, que se chama caixa de papelão. O kit fica invisível e carrega seu super. Carrega 100% mais rápido quando estiver parado. Gente, meio Leon. Posso me movimentar? Tô aqui. Tá me vendo? E tá carregando rápido. Mas eu quero gastar minha ult de novo pra vocês verem, ó. A velocidade de carregamento da ult é assim. Agora usei a ult e usei aqui parada. 100% mais rápido. Tá mais rápido. Hum, tá. Isso aqui também é importante, ó. Vocês viram que eu usei. Mas eu não posso ficar atacando. É igual o Leon. Ataquei. Perdi meu acessório, gente. O intuito é ficar invisível e carregar a ult. Isso aqui vai ser bem útil pra esse Brawler aqui. Porque você quer entrar no modo lançador, vamos dizer assim. E a sua ult não tá carregada. Acabei de usar a ult. Fiquei invisível. Vou ficando aí pelo mapa, perto do meu amigo. Chegando perto, os robôs conseguem me ver. Assim como o Leon. Vai carregar mais rápido. Isso também serve pra eu chegar perto de um adversário sem que ele me veja, né. Porque o ataque dele de perto é tudo, né. E aí você pega a ult e pula no seu aliado ali. Então tem essas duas funções. Ou pra fugir e carregar a ult mais rápido. Ou pra ajudar um amigo carregando a ult mais rápido. Ou mesmo pra dar o bote dele. Fica invisível, chega perto do adversário, carrega a ult e pula no amigo. Muito bacana. Já o segundo acessório dele se chama X-Burger. Restaura 40%, pontos de saúde a si mesmo e ao Brawler que carregar. O primeiro poder de estrela se chama Fome de Poder. Inclusive eu tenho um filme nesse nome. O kit ganha o dobro de poder de cada cor de energia. Então aqui a gente tem que jogar no combate, né. 6.800, teoricamente eu ficaria com 6.400. Então dá pra ter uma perspectiva aqui. Vamos pular naquele Barley. Já era Barley você. Agora vamos pular nesse coach aqui que tá usado. Gente, ele conseguiu me atacar nas costas dos inimigos. Isso daqui é interessante. Isso é muito interessante sobre esse Brawler. Não adianta você pular nas costas do inimigo, porque assim, o inimigo não consegue fazer nada. Mas o aliado do inimigo consegue. Ó, tô aqui nela. Ele atacou? Pelo menos foi ele o que apareceu, né. E vamos falar então desse segundo poder de estrela. Unha e carne. Aumenta o tempo máximo que o kit fica preso a um Brawler amigo. Então ele fica 5 segundos a mais. Vocês viram lá com a Penny. E agora bora testar de novo. Vamos testar aqui então, no foot. Vou ter que ajudar ou o Buzz ou a Jack. Deu dano? Pronto. Tô aqui, tem que ficar 5 segundos a mais. Realmente, ó. Parece que eu tô um tempinho aqui em cima. E curando, tá? Diretamente para o gol. Um gol em parceria. Quer dizer, talvez nem tanto assim, ó. Somente agora que eu saí. Vamos lá. Pulo aqui na galera. Ó a Jack. E agora eu sou um lançadorzão brabo. Ficou com raiva? Também fico com raiva então. Vamos lá. E aí? Certinho. Aqui essa galera. Aqui essa galera. Vai pro gol. Ó, tô invisível, hein. Quer dizer, nem tanto assim. Queria falar isso. Aí, ó. Joga a bola pra ela. Tiro. Brudo num aliado. Eu ia pular na Jack que tava precisando da minha ajuda. Eu ia fazer um duplo salto. E essa aqui são as mecânicas do kit, gente. Comentem aí o que vocês acharam delas. Hipercarga ele não tem ainda, né? Mas eu já estou ansiosíssima por esse momento. E vamos de skins. Começando por Billy the Kit. Que é um visual de mil blingos ou vinte e nove gemas. E estará disponível no início de janeiro. Então vamos adquirir. Maravilhosa. E eu vou jogar uma partidinha aqui com vocês. Com este visual. Porque afinal de contas... Olha aqui, gente. Quinzinha baratinha. E muito fofa, né? Já falei a referência pra vocês. Lindão. Por quê? Porque o Brawl Pass eu não estou conseguindo ativar a parte paga. Então eu só irei mostrar pra vocês os outros dois visuais. Aliás, outros três visuais do nosso kitzão brabo. Que é o Kit Boxer. Ele vai fazer parte do Brawl Pass temporada do Fosso do Dragão em fevereiro. E ele tem spray, tem ícone. É bem completinho. Então vamos testar ele. No campo de treinamento. Pra vocês verem os efeitos. Tão todo malhadinho. Todo maravilhoso. E aqui tá o salto dele. Não sei se tem algum efeito quando ele agarra nas costas do aliado, né? Aparentemente é normal. Eu acho que é levemente diferente. Não tenho certeza. Mas o modelo do Brawler é muito bonito. Então essa daqui é a nossa recompensa, né? É o visual do Brawl Pass. Kit Boxer. Muito belíssimo. Nós teremos recolors dele no Brawl Pass Plus. Que seria o Kit Boxer Sombrio. Que acompanha uma reação exclusiva. Então vocês estão vendo aí agora esse carinha? Pra lá e pra cá. Bem bonita também essa skin aqui. Pulando. Maravilhoso. No patamar 48, o visual do Kit Boxer Dourado. Que também acompanha uma reação exclusiva. E aqui está ele em game. Muito bonito. Aqui já tem uma variação de cor. Uma padronagem diferente, né pessoal? Mais uma vez trabalhado no dourado. Como as outras skins. Mas aqui a tonalidade do pelinho dele é diferente. E a calça também, né? Nesse tom de roxo. Muito bonita. Então fiquem aí agora com esses três visuais lado a lado. Pra vocês verem mais detalhes. O que mudou, né? Nesses recolors. Quando você adquire o Brawl Pass Plus. Você garante também um título de jogador exclusivo. Que é o Dragão Dourado. Tudo a ver com a temática da temporada. Ano do Dragão. O Fosso do Dragão. Então vamos nessa. A Invisível Zona. Eita, fiquei presa. Tá bom. Vou ajudar vocês. Vai. E vai. Grudei em alguém aqui. E vai, e vai, e vai. E ajuda a Ivy. Ajuda a Ivy. Tô ajudando a Ivy, mas não tô me ajudando muito. A gente também tem que saber a hora de cair fora. Ivy. Olha aí. Alcancei quem você não podia alcançar, mulher. Toma aqui, ó. Toma aqui. Eu ajudo. Meu dano é em área. Aí, ó. É disso que eu tô falando. Eu tô com o segundo poder de estrela. Então, assim, vou ficar horas nas suas costas. Olha aí. Ajuda aqui o outro. Ai, meu Deus. O amigo. Aí, toma aí, toma aí, toma aí. A gente vai de prato também. A gente é multifuncional. A gente ajuda todo mundo. Toma aí, Sandy. Seja por isso. Eu te ajudo, cara. Já era. Matei o Spike. Levei o Spike. Putzinho, brabo. Vamos ver se o kit se dá bem aqui. Tem alguns muros. A gente pode ajudar os aliados. Só que nem eles se ajudam. Gente, eu não faço tudo sozinha. Eu sou suporte. Vamos ajudar aqui. Gente, é bola de neve pra todo... Bola de neve, não. Bola de lã pra todo lugar. Vai, 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 vai. Fora. Pronto. É gol. Entra no... No meio do negócio. Aí, ó. Avancei. Gente, eu achei aquilo muito legal. Calma, eu vou fazer gol ou não pra gente ter recitado mais algumas coisas. Vamos pra cá, gente. Toma. Eu curti aquilo ali. Vocês viram que eu saltei pra frente aquela hora? Dá pra tirar a bola do adversário. Ó. Gester. Não vai pegar a bola, cara. Não, vou deixar. Aí você pula aqui no coach. Vai pulando uma galera. Fica invisível. Pega a bola. Vai invisível com a bola. Pô, ninguém tá me vendo. Tô vendo ignorado. Igual o Leon, né? Quando tá com a bola. Vamos lá. E... Vai, 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 vai. Opa. Saúde, Emmys. Parece que não conhece a Tara. Não tá pra brincadeira. Aí. Alguém a gente quer ajudar. Opa, opa, opa. Vai. Uma das duas tem que fazer esse gol. Beleza. Foi. É, gente. Eu acho que dá pra fazer muita coisa com o Kit aqui. Ele vai surpreender demais. Então eu acho que esse gatinho aqui, ó. Vai surpreender e demais nas partidas do game. A gente só tem que se acostumar com as mecânicas, porque ele é um Brawler um pouquinho mais complexo, mas é demais. E agora, antes de finalizar o vídeo, fiquem aí com as falas dele. Something smells fishy here. E eu amo isso! Cat's got your tongue? Sim, eu tenho. Você aimed low e managed to miss the mark. Cat's out of the bag. Crying cat face. Não start believing. Feline frenzy. Friends forever. Mark my claws. You'll remember this moment. Meow. Sorry. Got caught up in the moment. Oh. Did I smell tuna? Perfect. Smartphones. Stupid people. Thrilled to be here. Really. You are gonna cry, aren't you? You are stuck with me. Uh, gotta go lick myself. What a catastrophe. But I'm a cat. Gonna start running out of lives. I'm a cat. Of course I win. Live, love, laugh and lick. Meow. Me. Ow. Now it's my turn. Now it's personal. Of course. I'm possum. Ah, finally some rest. Meow. E aí, vocês curtiram as falas dele? Porque eu amei, gente. Que maravilhoso. Então, se você gostou dessa série de vídeos do Sneak Peakyano e agora tá por dentro de tudo que vai vir nas próximas temporadas, já deixa o like nesse vídeo, comenta o que que você achou do novo Brawler, se inscreve aqui no canal pra gente chegar a 50k e, é claro, utiliza o código PROTA na loja do Brawl e também funciona em todos os outros jogos do Supercell. E como eu adiantei pra vocês no começo do vídeo, se forem comprar geminhas, comprem na plataforma oficial do Supercell porque por lá vocês garantem mais recompensas. É bem facinho de utilizar, gente. Só escrever PROTHA e assim você ajuda muito essa criadora de conteúdo aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do mais novo lendário que a gente tava esperando tanto e veio aí. Ele tá na minha lista de top Brawler já e ele nem chegou no game. Aquela, né, emocionada, já vai falando. E eu vou ficando por aqui. Essa é a minha deixa aí. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho